Uma denúncia anônima levou fiscais do Procon Goiás a realizarem uma operação em um supermercado em Palmeiras de Goiás. Lá encontraram itens vencidos e cerca de 291 quilos de carnes impróprias para o consumo. Mas será que todos sabem verificar a qualidade da carne? Esse engenheiro alimentar é responsável por cuidar da qualidade das carnes desse açougue que fica na Nova Vila. Ele diz que para cada carne o consumidor deve ter um olhar diferente. Para a carne de vaca, um dos fatores a ser observado é a cor. Se escurecer é sinal que ela ficou fora da refrigeração ou que teve alguma falha na manipulação e aí já tem um crescimento microbiano. O frango também deve ser observado. A carne de frango geralmente começa a criar uma limosidade. Ela fica com aquele aspecto de uma limosidade no produto e ali consequentemente são características que já existem no crescimento microbiano também. Com a carne de peixe, o acondicionamento. O ideal é que ele seja acondicionado com gelo, coberto com gelo, pelo menos um terço do seu produto coberto com gelo. Se ele não tiver ali dessa forma, você já pode começar a observar que pode ter risco de crescimento de micro-organismo. A carne de porco também não deve passar despercebida. Ela tem uma característica de ao longo do tempo ela ir perdendo também a coloração. Ela vai ficando com uma coloração mais escura ao longo do tempo e isso também demonstra que o produto não foi acondicionado de maneira correta. E para frutos do mar, observe o cheiro. Os frutos do mar, geralmente, o tipo de micro-organismo que age nele lá, bactérias patogênicas, elas liberam odores diferentes, né? Que aí cabe, assim, o consumidor ficar atento quando vai consumir, quando vai colocar no prato. Um dos critérios de qualidade para o consumo de carnes é o selo de inspeção estadual. Ele deve estar sempre perto ao produto e nele consta onde o animal foi criado, como foi abatido, dentre outras informações. O selo é a garantia de que a carne foi inspecionada e que está segura para o consumo humano. O Silvio é o presidente do Cinde Açougues em Goiás. Ele diz que são mais de 2.500 açougues filiados. Para ele, os cuidados com a carne devem estar por todos os lados. Desde o recebimento da carcaça, controle de temperatura, análise de água, esterilização de equipamentos, como facas, bancadas. Então, assim, controle de temperatura na área de manipulação. Então, são várias exigências que a gente tem. Os açougues precisam ter atenção e seguir à risca o exigido pelos órgãos competentes. É importante que o consumidor esteja atento à pesquisa de preço, que é muito importante, mas, sobretudo, na qualidade do produto que ele vai consumir. O consumidor pode denunciar nos canais do Procon Goiás no telefone 151 para a capital ou 62-3201-7124 para o interior. A reclamação também pode ser feita pelo Procon Web, no site proconweb.ssp.go.gov.br. É importante frisar que vocês saibam de onde vêm os alimentos que vocês compram e se possuem boa procedência. Pois, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, milhares de pessoas são vítimas de intoxicação alimentar, o que é muito prejudicial à nossa saúde. Obrigado. Obrigado.